Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste sétimo domingo do tempo comum mostra que através de Jesus, Deus derrama sobre a humanidade sofredora e prisioneira do pecado a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Ao homem resta acolher o dom de Deus, ir ao encontro de Jesus e aderir a essa proposta libertadora que Jesus veio apresentar. Toda a cena deste Evangelho se passa numa casa, onde Jesus está pregando a palavra, onde se juntou um tão grande número de pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta. Uma casa onde estão sentados e instalados alguns especialistas da lei, que representam a sinagoga, entendida como a Assembleia do Povo de Deus. Uma casa que representa a comunidade judaica, a quem Jesus dirige a pregação do reino. A esta casa chega um paralítico transportado por quatro homens. Ele e os que o transportam apresentam-se como uma equipe inseparável. O paralítico anônimo simboliza a invalidez, o homem que não pode mover-se por si mesmo e que não tem liberdade de ação. Os que transportam o paralítico, também anônimos e sem fala, têm como único traço característico serem quatro. O número quatro representa os quatro pontos cardeais, isto é, o mundo e a humanidade inteira. Quatro mais um, os cinco, representam a humanidade inteira, a humanidade passiva e marcada por um mal que lhe rouba a vida e que lhe impede a liberdade. O paralítico representa esta realidade. E a humanidade ativa, que não se conforma com o mal, que a impede de ser livre e que busca ansiosamente a salvação. Esta humanidade ativa é representada pelos quatro que transportam o paralítico. Desde logo, fica claro que o episódio pretende apresentar Jesus como o Salvador. E a salvação que lhe oferece não se destina apenas à comunidade judaica, mas à humanidade inteira. Essa humanidade que sofre e que quer libertar-se da escravidão em que vive, procura ir ao encontro de Jesus para receber dele a salvação. Mas a casa, isto é, a comunidade judaica, cobre Jesus e o oculta ao resto da humanidade. Será preciso abrir um buraco no teto da casa, forçando o obstáculo que o judaísmo representava. Os esforços quase patéticos dos homens que transportam o paralítico para o colocá-lo frente a frente com Jesus representam a ânsia com que o mundo espera a libertação que Cristo lhe vê oferecer. A decisão e a tenacidade com que esta humanidade sofredora supera os obstáculos recebem o nome de fé. Ao ver a fé daquela gente, diz o Evangelho. A fé é aderir a Jesus, segui-lo, acolher a proposta do reino. Em todo o processo, essa humanidade, ansiosa pela libertação, manifesta uma vontade indomável de se aproximar de Jesus, de acolher a salvação que ele tinha para oferecer, de entrar na dinâmica do reino, manifesta, portanto, a sua fé. Essa vontade real de acolher a vida nova de Jesus indica que a humanidade escravizada está disposta a essa mudança de vida que é a condição para o reino de Deus. Jesus está plenamente consciente disso. Por isso ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. As palavras de Jesus significam que Deus aceita essa vontade de mudança, que o passado pecador deixa de pesar sobre o homem e que este pode começar uma vida nova. Pela adesão a Jesus, a humanidade pecadora e impura fica totalmente purificada e reconciliada com Deus. Segundo o evangelista Marcos, os escribas presentes começaram a dizer no seu interior, por que fala ele deste modo? Ele está blasfemando. Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Para Israel, somente Deus podia perdoar os pecados. Será que Jesus está querendo agora ocupar o lugar de Deus? Está certo. O perdão dos pecados é algo que só Deus pode dar. E curar um paralítico não será um sinal da presença de Deus em Jesus? Ao dizer ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa, Jesus está fazendo algo totalmente novo, que será uma prova decisiva da sua autoridade divina. Demonstra dessa forma que ele tem a autoridade de Deus para dar vida em plenitude ao homem que já é prisioneiro da morte e da escravidão. O instrumento que representava a sua escravidão, a cama, já não o sujeita mais. Purificado e reconciliado com Deus, é agora um homem novo, livre, que rejeitou a escravidão do egoísmo e do pecado e que aderiu a Jesus e ao reino. Da ação de Jesus, resultou para o homem vida verdadeira e definitiva. Vida total. A reação da multidão é glorificar a Deus. Perceberam finalmente que através de Jesus atua o próprio Deus. Jesus não é um rival que está usurpando o lugar de Deus, mas é aquele que revela aos homens o amor de Deus. Em conclusão, Deus, pelo seu amor universal, oferece o seu reino a todos os homens por igual, sem distinção de povo ou raça, por meio de Jesus. O relato mostra a resistência e a incredulidade inicial dos ouvintes judeus diante desta mensagem. Mas a vida nova, que aparece naquele que se supunha indigno e excluído do reino, demonstra que o perdão, a salvação que Jesus oferece, tem o selo de Deus. Em Jesus, Deus manifestou a sua bondade e o seu amor pelo homem pobre e desvalido. E inaugurou já o processo de plena libertação para a humanidade inteira. Jesus cura o homem que não disse uma palavra, nem sequer a palavra da fé. Jesus contenta-se com a fé dos quatro transportadores do paralítico, que não se deixam intimidar pela multidão. Eles não raciocinam, eles agem. E diante da sua fé, Jesus anuncia aquilo para que veio libertar o homem do pecado. Os escribas, esses raciocinam, mas o seu pensamento procura acusar. Os seus olhos estão cegos, não veem que Jesus é o enviado de Deus. Jesus afirma que se ele faz milagre, curando os corpos, é para revelar a salvação do homem. Ora, a salvação consiste em ver o homem de pé na totalidade da sua pessoa, no seu corpo e no seu coração. O paralítico, enfim, pode ter um ato livre. Levanta-se, toma a sua cama e sai. Nem uma palavra, mas um gesto que permite à multidão dar glória a Deus. Porque Deus, que acaba de perdoar os pecados do paralítico, o põe a caminhar. Uma última reflexão. Saber ver além das aparências. Jesus vê a fé do paralítico e dos quatro homens que o transportam. Mais profundamente, ele vê as paralisias interiores que bloqueiam este homem e não propriamente a sua deficiência física. Se Jesus vê para além das aparências, é porque ele junta o seu olhar ao olhar do seu pai sobre o paralítico. Ele sabe que o pai tem um olhar de amor para com ele, porque Deus é amor e não pode-se não amar. Jesus revela ao paralítico o amor do pai, dando-lhe a saúde do corpo e do coração. Revela-lhe mesmo que os seus pecados não podem impedir o pai de amá-lo. E, ao mesmo tempo, convida as testemunhas da cena, convida nós, hoje, a ultrapassar as aparências, a juntar o nosso olhar ao olhar de amor do pai sobre todos os homens, sem exceção, mesmo aqueles que os nossos olhos veem como pecadores. é todo um programa para a nossa vida, um programa que devemos começar já nesta semana, ver para além das aparências. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.